O Cine em parceria com a Acia oferece vagas para Assistente de Departamento Pessoal Assistente de Marketing Auxiliar Administrativo Agronegócio Auxiliar de Cozinha Auxiliar de Escritório Caseiro Consultor Comercial Coordenador de Transportes Eletricista de Autos Empregada Doméstica Encarregado de Pátio Estágio em Administração Funileiro Mecânico de Caminhão Motorista CNHB Rebobinador de Motores Elétricos Técnico de Enfermagem Web Designer Mais informações acesse AciaAlfenas.com.br A Associação Comercial e Industrial de Alfenas Fica localizada a rua José Dias Barroso Número 53 No centro da cidade Telefones para contato Prefixo 35 3292 1733 Prefixo 35 3698 1756 Ou pelo WhatsApp 359 9246 383 25 384 397 Obrigado.